Bom dia, meu povo! Hoje é meu dia de folga, gente! Acordei com vontade de te escutar louvor. Eu tenho quatro dias de folga hoje e mais três pra frente, porque estamos em um feriadão... Ah, deixa eu continuar minha música. Um feriadão aí do Thanksgiving, né? Então, hoje eu vou mostrar como é que vai ser meu dia pra vocês. Acabei de acordar. Bora lá, que hoje tem bastante coisa pra fazer. Ah, já ia esquecendo de pedir a vocês, né? Pra dar aquele like, compartilhar com os amigos. Pra quem não me segue nas redes sociais, é arroba Luiz e James com dois S. E agora sim, agora a gente pode ir pro vídeo. Então, gente, já tomei banho. Tô aqui com uma cara de chiquinha do Chaves. Quem já viu o Chaves? Quem é dessa época do Chaves? Ainda tá tendo Chaves no canal aí no Brasil, gente? Ai, eu amava. Enfim, já tomei banho e fiz massagem no meu cabelo. E agora eu vou fazer sabe o quê? Eu vou é cozinhar alguma coisa. Não tomei café. E agora eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer estrogonofe proteico. Porque eu não tenho marmita mais nenhuma pra levar pro trabalho. Ui, meu Deus! Liguei um negócio aqui que gira... Uma estrutura é comida. Pra levar pro trabalho semana que vem, né? Eu vou ficar quatro dias em casa de folga. Estou de folga já, né? Hoje é o primeiro dia. Mais tarde a gente vai ter um Thanksgiving Friend. Que é na casa de uma amiga minha. Porque o meu Thanksgiving com a família já aconteceu. Foi sábado passado. A gente adiantou como ela e o Mário... O Mário não, o noivo dela também vão ficar sozinhas. A gente vai se reunir aos quatro lá. Vamos fazer uns aperitivos. Vamos ficar lá batendo papo. Então, bora lá. Vamos fazer esse estrogonofe proteico aqui. E eu vou mostrando pra vocês como é que tá sendo o meu dia. E eu vou ficar assim, tá? Com a minha roupa de seda maravilhosa. Cara de rica. E bora lá. Eu não vou se quando você acordar porque eu fiz minha unha linda de maravilhosa. Eu não tô vindo de destruir. Aí ele... Aí ele... Tá bom, honey. Aí a louça tá ali, ó. Só pra me guardar. Adoro quando meu marido me chama de honey. Mora de vocês... As brasileiras, né? Que moram aqui. Também chamam vocês de honey. Meu marido não costuma chamar de honey muito, não. Chama mais de love. Tem mais alguma coisa que ele me chama também. Ah, quando ele tá bravo. Que ele fala... Shut up, woman. Eu acho tão atrativo quando ele me chama de woman. Eu não sei. Parece que ele fica bravo. Fica mais macho. Não sei. Adoro meu marido. Ai, me dá um calafrigo. Ele me chama de woman. Ai, woman. Não sei. Delícia. Aí ele tava sério. Ele começa a rir porque ele acha engraçado que eu gostei. Que ele me chama de woman. Não sei por que. Às vezes eu dormo, né? É, aquele espírito do fato de favela. Mulher de bandido. É, não é mulher de favela, não. Mulher de bandido, gente. A gente tem aqueles dias, aqueles momentos de mulher de bandido. Todo mundo tem. Todo mundo tem aquele espírituzinho. Que nem pezinho na favela. Enfim. Ai, deixa eu guardar agora. Que só guardar, não vai ficar como? Linda de bonita. Deixa eu tirar esse frango da geladeira. Olha, gente. Eu amo comprar frango nos Estados Unidos por causa disso. Olha isso. Olha o pack. Um, dois, três, quatro. Chest. É chest? Peito. Da... Deu 11 dólares. Ó. Pesadão. 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 Aí comprei dois. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele em quadradinhos, em cubinhos. Vou temperar ele com a minha pasta maravilhosa. Que eu já ensinei vocês a fazer essa pasta de alho. E aí eu vou cozinhar ali na minha parela de pressão rapidinho. E fazer esse estrogonofe proteico. Como é que eu faço esse estrogonofe proteico, gente? Eu faço com ou iogurte natural ou com cottage. Vamos ver o que eu tenho aqui hoje. Eu tenho cottage. E aí eu coloco o molho de extrato de tomate. Então ele fica bem natureba e talho de brócolis. Que eu também coloco no meu estrogonofe pra poder simular o champignon, entendeu? Então assim, eu não uso ketchup. Eu não uso mostarda. E eu não uso o creme de leite. Eu uso o cottage. Então fica muito mais mago esse meu estrogonofe. Bora lá. Deixa eu guardar esse aqui e já volto com vocês. Não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja com o amor Ele é Deus Ele é Deus Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Continua sendo Deus Eu estou terminando de cortar aqui o meu franguinho, gente. Vou ter uma musiquinha ali, um louvo pra mim ficar cortando meu frango e agradecendo ao Senhor por todas as graças da minha vida. Pra quem não sabe, hoje é Thanksgiving É dia de dar graça aqui nos Estados Unidos É a cultura deles Assim, o conselho que eu posso dar pros brasileiros, que são vocês que me entendem, né? Porque eu falo português Quem vive aqui e já tá inserido nessa cultura Eu entendi que esse é o dia de agradecer, né? Pelas bênçãos, por tudo que você passou o ano inteiro e aquele blá 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 tudo Mas vamos usar desse dia pra ser um dia que a gente vai dar graça sem esperar o thanks Sem esperar o obrigado de volta Vamos se doar ao outro Vamos fazer algo pelo outro de bom Não tô falando de dinheiro, de dar algo pra pessoa Sim, às vezes do seu tempo, do seu ouvido Né? De uma palavra, amiga, qualquer coisa, sabe? Vamos aproveitar que estamos vivendo o sonho de muitos de estar aqui nesse país Porque vamos mentir, nossa vida realmente mudou A galera que vive aqui, diferente do Brasil Nós sabemos que nossa vida mudou da água pro vinho E nós estamos vivendo um sonho de muitos Mesmo que a gente não tivesse sonhado de estar aqui O propósito de Deus foi muito diferente pra sua vida, pra minha vida Daquilo que a gente esperava Porque eu não vou mentir, eu não tinha sonho nenhum Americano na minha cabeça Deus desenhou o meu destino completamente diferente do que eu imaginava E acredito que tem um monte de gente que me segue Que é o mesmo, né? Que nunca sonhou em vir pra América E acabou caindo aqui de gaiato Mas que a vida mudou pra melhor Não adianta dizer que, ah, eu vim pra cá A gente sabe que tem mais dificuldade, né? Tem tanta coisa que eu posso listar pra vocês aqui Que não é fácil mudar de país Mas comparado ao que a gente vivia no Brasil, nossa vida é bem melhor E eu só passei Esse é o segundo Thanksgiving que eu vivo aqui E o pouco que eu vejo é que os americanos fazem muita comida Eles comem, agradecem, fazem oração, agradecem a Deus por tudo que eles têm Mas eu acredito que esse deveria ser um dia de você dar a graça E não esperar nada em troca Não só fazer comida e comer pra caraca E só isso, tá? Que eu vejo lá no meu trabalho a galera Fala, ai, vou comer muito, não sei o que, não sei o que lá E muitos deles não sabem Não deu um significado maior pra esse dia Enfim Hoje eu tô tocada Resolvi falar Aqui tem 10 peitos de frango, né? Porque vem 5 na Meta Black Coloca aí duas cabeças de alho amassada no teu frango E se você não quiser botar pasta Você pode colocar esses temperos prontos Eu não vou colocar duas cabeças de alho Vou colocar menos, né? Vou botar só umas 3 colheres aqui Porque eu vou botar aquele tempero ali também Pra dar um mixer, sabe? Eu coloco o alho mesmo amassado, ele real Não boto só o pó Porque eu acho que não dá gosto Só o pó Na minha opinião Sabe? Tem gente que cozinha só com esses pozinhos assim Industrializado ali, né? Mas pra mim tem que ter o alho mesmo Aí eu faço essa pasta aqui Deixo ela lá no fundo da geladeira Já tá na hora de eu acabar com ela Ela já tá escurecendo o alho oxido, né? E fazer mais Agora eu coloco esse tempero aqui, ó, gente Gente, esse tempero aqui mora nos Estados Unidos É muito bom Muito bom mesmo Fica muito... Um gostinho bem caseirinho a comida, sabe? Com ele Me amar Então, gente, eu ia fazer na panela de pressão Porém, eu vi que era muito frango pra botar lá Vou colocar nessa minha panelona E fazer comida pra pedreiro Dei uma gambiarra aí pra botar o telefone pra vocês verem Frango já temperadinho Não botei óleo nenhum, viu? A própria gordura do frango Ele vai fritar aqui A própria gordura do frango Tô fazendo um pão de queijo caseiro pra mim, ó Não é aquele de saquinho pronto, não Eu que fiz, ó Tá ficando lindo Deu uma viradinha nele pra ele Deu uma douradinha na parte de cima Tá enorme Deixa eu mostrar de novo pra vocês perdem Enorme Saudade de pão de queijo Tô cheia de fome, gente Vou pegar um pãozinho aqui Queijo Tem queijo Não é pãozinho de saquinho, não Feito com polvilho Tô muito mais chefe Vou sentar um pouquinho aqui enquanto cozinha Que aí troço lá Que minha coluna já tá, ó De graça Olha, gente O frango já ficou pré-pronto Porque Meu marido não gosta do frango muito cozido, né? Senão ele fica muito seco Aí o que que eu fiz? Você vai perceber que o seu frango vai soltar muita água Se você deixar lá a água secando O teu frango vai ficar mais ressecado Se você não tiver problema de comer o frango assim Mais ressecado Você deixa lá secando no forno Mas aqui em casa O engraçadinho é cheio de frescura Então eu tiro com a concha o excesso de água E jogo fora Ou guardo pra fazer um macarrão Alguma coisa assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo a água que dá? Aproveita a cor dela Que ela já tá amarelada Por causa da cúrcuma E mete o branco aí O queijo cottage aqui Vende assim Em pote, ó Aí eu coloco Ele já Já vem tudo já Tentar gravar e cozinhar ao mesmo tempo Segurando as coisas Não dá não Esse queijo cottage aqui Meu marido compra pra ele Que ele come de manhã cedo Dava pro trabalho Uma coisa assim Com alguma coisa Não sei o que que é Que eu nunca vi ele fazendo Não sei o que ele bota nos potinhos Olha como é que é Deixa eu pegar uma colher pra vocês verem Ó É assim cremoso daqui dos Estados Unidos Aí no Brasil Eu já vi Mas em pedaços Sabe? Nunca vi assim cremoso Se você achar Mete bronca Vou colocar aqui a metade Meu marido vai falar Pá caraca Porque ele Vai ficar sem Mas eu vou comprar mais E aqui o O extrato de tomate Você pode bater o teu tomate Se você quiser mais Natural possível Você bate o teu tomate Sem a casca E mete bronca Ó Aí eu vou mexer aqui E ele vai voltar Pro forno Mais um pouquinho Vai ficar Esses pedacinhos Do queijo cottage Mas se você quiser Uma coisa mais saudável É isso aí Meu filho É o que temos Não dá pra você chegar Tão perto Do que é o real Vamos dizer assim O estrogonofe Normal Tá? E aí eu vou picar Uns pedacinhos Do talho Do brócolis E vou colocar aqui Aí ele cozinha Nossa Fica uma delícia Gente Eu amo Entendeu? Vai mexendo aí Aquele Aquele frango grelhado Que a gente costuma comer Quando tá de dieta O tempo todo Que não desce Não escorrega na garganta Né? Então eu gosto desse estrogonofe Por causa disso Porque esse molhinho Ajuda ali na hora de comer Porque ninguém come Estrogonofe com feijão Algumas pessoas comem Mas eu prefiro comer sem Se tiver que comer Eu como também Mas enfim É Vamos montar uma Que eu vou mostrar pra vocês Como que eu monto Então bora lá gente Primeira coisa que eu faço Eu tenho essas vaselinhas aqui Elas eu achei que dá É 350 gramas de comida aqui Só se você socar muito Dá uns 400 Enfim Vou botar o meu arroz Ele ainda tá quente Então A comida Ela Quente Você deixa ela esfriar Antes de congelar Já falei isso pra vocês No último vídeo Deixa ela esfriar Para colocar No freezer Porque senão vai dar água Ainda dá água na tampa Um pouco Mas deixa ela esfriar Bastante Aí eu venho com O estrogonofe proteico Que esse foi o nome Que eu dei pra ele Não fiquem aí Regulando o nome Da minha comida Entendeu? Estrogonofe E venho com o brócolis Mesmo A florzinha do brócolis Aqui no meio Ó Pra enfeitar Porque a gente come Com os óleos Também Entendeu? Então a gente Capricha na decoração Isso que eu falo pra vocês Que comida Dá trabalho E você tem que gostar De fazer Porque senão Fica uma porcaria Vocês comeriam Essa comida Todo dia Saudável? Saudável Fazer mais uma Pra ver se vocês Estão ligados Coloca aí Um pouco de arroz A quantidade que você gosta Não bota muito Já que você tá querendo Mudar a tua alimentação Bota uma quantidade Menor Tenta ir diminuindo Aos pouquinho Não precisa deixar de comer arroz Só não come A vasilha toda Você pega aqui Um pouquinho Do talho do brócolis Também A gente botou ele Não é pra ficar de enfeite Não Bota o cremezinho Pra comida não ficar ressecada Meio a meio E vem com brócolis Aqui no meio Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Pegar a câmera Pra vocês verem Tá bem estadunidense Minha comida Vermelho Azul Aí ó Estrugonoff Brócolis e arroz Drogonoff Proteca Brócolis e arroz Agora gente Eu terminei lá As comidinhas De frango Ainda tem que fazer de carne Mas eu não comprei carne ainda Vou deixar pra comprar Acho que é sábado Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou Ó Tão lindas O que vocês acham? Diz aí O que vocês acharam Da minha comidinha da semana E eu quero ver vocês fazendo Me marcando Pra quem não me tem Lá no Instagram Arroba Luiz e James Com dois S Faz e me marca Lá no Instagram Ou então diz aqui Luiz eu fiz e gostei Dessa receita Ou não gostei Não sei Pode ser né Que você não gosta Agora eu vou lá É preparar A cara da riqueza Pra ir pra casa Da minha amiga Vou deixar esfriar na aí Daqui a pouco eu guardo Fica aí com as imagens Das minhas comidas maravilhosas E aí E aí E aí Tchau, tchau.